Os petistas, os judeus e o nazismo. O que eles têm em comum? Em algum momento da história, pertencer a um desses grupos virou sinônimo de achaque social. Foram todos atacados de forma violenta por quem detinha poder e pela própria sociedade. Foram todos grupos odiados. O nazismo começou assim. Hitler, um único homem, colocou a culpa de todas as desgraças da Alemanha em um único povo, o povo judeu. Inventavam e manipulavam notícias todos os dias sobre os judeus. Até que os judeus na Alemanha viraram bichos. Foram discriminados, xingados, desumanizados, torturados e, enfim, assassinados. Pasmem, com o apoio de toda uma sociedade alemã civilizada. Hoje eu vejo amigos civilizados e cristãos com discursos nazistas. Querendo a morte de petistas, transformando-os no único mal do Brasil. Por que você odeia o PT e não odeia o PSDB? Todos os petistas são santos? Não. E todos os tucanos são santos? Também não. Existem pessoas honestas e desonestas em todos os partidos, em todas as religiões, em todos os times de futebol. Mas você só odeia o PT, como os alemães um dia odiaram os judeus. Agora uma pergunta que esse país tem que se fazer sem hipocrisia. O que todos os partidos políticos, com pessoas honestas e desonestas, têm em comum? Todos têm em comum uma prática estabelecida pela democracia brasileira. Usam recursos de empresas ligadas ou não a governos para fazerem suas campanhas políticas. 100% dos partidos políticos no Brasil fazem isso. E 100% dos jornalistas políticos sabem disso. E 100% da Polícia Federal sabem disso. Todo o Judiciário sabe disso. Mas você só odeia o PT. Sabe por quê? Porque você repete 100% das manchetes do que lê, como se fossem verdades absolutas. E não criadas por homens e por empresas com interesses em colocar ou tirar os grupos que estão no poder. Hoje há uma guerra política nesse país. Uma guerra desigual bancada pela grande mídia. Uma guerra que está criando brasileiros nazistas. Petista não é tudo ladrão. Judeu não é bicho. Tem petista ladrão. Tem tucano ladrão. Mas não vamos pedir o extermínio de petistas e de tucanos. Nem o extermínio da democracia. Como pedimos um dia o extermínio dos judeus. Vamos pedir regras iguais para todos os lados. E vamos assim consertando o Brasil. Você hoje anda repetindo o discurso único da grande mídia. Só o PT rouba. O PT só rouba. Todo o PT rouba. Todo judeu é ladrão. Ah, isso quem disse foi a TV nazista. Não somos nazistas. Somos brasileiros. Um povo que, segundo o mundo inteiro, vai vencendo problemas históricos de fome, pobreza e distribuição de renda. Somos pacíficos e alegres. Gostamos de ser assim. E somos, sim, exemplo para o mundo em muitas coisas boas. Pense no Brasil que realmente quer construir. Compartilhe tolerância. Compartilhe o Brasil que queremos ser. Não somos nazistas. Somos brasileiros. Construindo um novo país.